Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Mauri Júnior e esse vídeo não é simplesmente um vídeo solto aqui não, tá? Esse vídeo é o primeiro de três vídeos que vamos ter aqui, onde vamos aprender a pintar alguns elementos aí da paisagem. Esse primeiro vídeo eu vou te ensinar como pintar um céu com nuvens de uma forma bem simples e fácil, mas que você ainda consiga um efeito realista. Na quarta-feira que vem eu vou postar um vídeo onde eu vou te ensinar como pintar uma montanha com neve, também de uma forma simples e fácil, mas que você consiga esse efeito que você está vendo aí. E na outra quarta-feira vamos finalizar essa telinha onde vamos pintar essa mata com todo esse efeito da folhagem e tudo mais, tá? Serão três aulas totalmente gratuitas aqui no canal. Então se você não quer perder as próximas aulas, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber notificação para quando eu postar os vídeos novos você ser avisado. E é isso aí. Nessa primeira aula aqui eu vou te ensinar como pintar o céu e as nuvens, tá? E eu já quero deixar uma coisa bem clara aqui desde o começo, eu vou repetir isso durante as aulas, mas existem vários tipos de pintura. Mas vamos falar aqui sobre a pintura à la prima e a pintura em camadas. Estou falando em relação à pintura de paisagem em tela, tá? Principalmente com tinta a óleo. A pintura à la prima é quando você faz ela toda de uma vez, ou pelo menos alguma parte dela de uma vez, sem esperar secar para sobrepor outra camada de tinta por cima. Você não sobrepõe camadas. Isso é uma pintura à la prima. E a pintura em camadas ou pintura indireta é quando você faz uma parte da pintura, espera ela secar, faz alguns detalhes ali por cima, espera secar, às vezes faz alguma camada ali transparente, alguma coisa por cima, e você vai trabalhando a pintura em camadas, em etapas. Isso se chama pintura em camadas ou indireta. Então a gente tem esses dois tipos. Dentro dos meus cursos de pintura, eu ensino a pintura em camadas, a pintura indireta, que é quando você trabalha realmente ali em camadas. Então, o curso sua primeira pintura é assim, o curso de pintura de paisagem a óleo é assim, o curso de pintura de marinhas a óleo também é assim, e provavelmente os outros cursos que eu disponibilizar também serão assim. Mas nesse tutorial aqui, eu vou ensinar pra vocês a pintura à la prima, ou de primeira, onde vocês vão aprender a fazer esse céu aí, mas sem ter que esperar secar pra fazer os detalhes, tá? Não quer dizer que um jeito seja certo e o outro jeito seja errado. São apenas formas diferentes de você pintar a mesma coisa. Então, é isso aí. Vamos iniciar a primeira aula. Bom, pessoal, então tá aqui minha telinha de demonstração pra ensinar pra vocês aí o passo a passo. Vocês vão aplicar isso aqui no trabalho de vocês. Vocês podem até repetir o que eu tô fazendo aqui numa telinha pequena dessa pra ir treinando. E aqui é o seguinte, nessa aula a gente vai pintar o céu de uma forma simples e fácil. Só que aqui eu já vou desenhar o quê? Uma montanha e uma mata. Por quê? Em tutoriais futuros aí com tinta a óleo, nós podemos pintar essa montanha e essa mata também. Então, vou fazer um desenho aqui mais simples, tá? Não preciso de um desenho elaborado demais. Deixa eu ver aqui, mais ou menos a essa altura aqui, ó. Eu vou querer fazer a mata. Ela vai estar aqui bem mais próxima de nós. Uma mata bem simples, bem fácil de desenhar. Eu acho que aí pra vocês não tá muito visível, então eu vou até desenhar mais forte aqui. Não é o nosso foco dessa aula a mata, então eu só tô marcando ela aqui já pra deixar meu desenho num formato aí que faz mais sentido, tá? Então, agora aqui eu vou criar uma montanha. Temos uma mata, temos uma montanha e temos o céu. Nesse céu aqui, eu não vou riscar muito forte, mas eu vou fazer uma marcação aqui assim, nesse sentido. Vou fazer algumas nuvens aqui também. Pronto. Bem simples, tá? O desenho pode ser bem simples. Isso aqui então, a parte do céu vai ser nosso tutorial de hoje, tá bom? E já fiquem avisados aí pra se inscreverem no canal, pra quando a gente for fazer a montanha e a mata aí com tinta a óleo, pra vocês aprenderem, tá? Bom, pessoal, então como eu mencionei, esse tutorial vai ser feito com tintas a óleo, tá? Vou pegar aqui as cores que vamos usar. Mas você também pode adaptar aí as técnicas pra tinta acrílica. Fica aí a sua vontade aí, no caso. Pessoal, pra fazer esse céu, eu vou usar dois tipos de azuis, tá? O azul fitaloceanina e o azul ultramar. São dois azuis aí que são um pouco diferentes. Quem já me acompanha aqui já conhece essa diferença deles. Quem participa também dos cursos de pintura conhece muito bem essas diferenças, porque nós usamos muito eles lá dentro dos cursos de pintura. Temos aqui o branco de titânio, tá? Pra fazer o céu de uma forma muito simples, essas cores aqui já seriam o suficiente. Só isso aqui já bastaria pra fazer esse céu de uma forma muito simples. Porém, eu não quero fazer de uma forma tão simples também, né, pessoal? Vamos dar uma melhoradinha nisso. Então a gente vai colocar o que aqui? Vamos trazer aqui o amarelo ocre, o alisarim e o sombra queimada. Essas cores aqui, ó, você pode achar que não tem nada a ver com um céu. Pelo menos não o céu do meio-dia, sim. Como assim, Maurício, você vai usar um amarelo ocre, um alisarim, que é tipo um vermelho, e um marrom nesse céu? Como isso vai fazer esse sentido? Pessoal, a verdade é que predominantemente esse céu vai ser azul, tá? Predominantemente ele vai ser azul. Só que, pra fazer uns detalhes de nuvens um pouco mais realistas, mesmo que sejam simples, você precisa trabalhar um pouco as cores. Em todas as telas eu preciso fazer isso? Não. Vai depender muito da condição climática que você tá querendo representar e da ênfase que você quer dar pro céu. Nessa tela aqui, por exemplo, que tem esse rio espelhado, eu fiz o céu mais simples, com nuvens menores, porque o meu objetivo aqui era fazer com que essas nuvens mais simples se espelhassem na água e criassem esse efeito aqui que vocês estão vendo. Então, nessa tela eu não apliquei essa técnica. Foi uma técnica específica pra essa tela, tá? Essa tela aí, ela faz parte do curso de pintura de paisagem a óleo, que é um dos cursos completos aí de pintura que eu tenho. Vou deixar o segundo link aqui da descrição pra quem quiser conhecer o curso. São várias telas, são várias aulas, tá? E esse céu aqui, ele vai ter cores mais próximas do que o céu dessa tela aqui que vocês estão vendo agora. Essa tela aqui, que tem essa perspectiva nas montanhas, e tem esse céu e tudo mais, essa aí é a tela do curso Sua Primeira Pintura, que é um curso pra iniciantes da pintura a óleo, onde eu te ensino a pintar essa tela aí. Então, essa nossa telinha aqui, ela vai ser mais parecida com essa tela do curso Sua Primeira Pintura, porém, de uma forma mais simplificada, sem trabalhar em camadas, sem fazer por etapas, porque lá no curso a gente fez focando principalmente nos detalhes. Então, lá a gente trabalhou em camadas, que foi fazendo uma parte, esperando secar, fazendo outra parte e tudo mais, entendeu? Trabalhando sombra primeiro, depois trabalhando luz. Aqui não, aqui a gente vai fazer mais simples. Então, vamos lá. Vamos colocar essas cores aqui na paleta. Colocar aqui o branco de titânio. Coloquei um pouco mais de quantidade do branco de titânio, que é bem provável que dele eu use mais. Vou colocar aqui. Eu vou organizar isso aqui, na verdade, do jeito que eu gosto de organizar. Então, assim, vocês podem organizar da forma que vocês preferirem também. Eu gosto de deixar minhas tintas mais ou menos assim. Então, eu vou colocar de cá um pouquinho de sombra queimada na ponta de cá. Essas cores aqui que não fazem parte do céu comumente, como sombra queimada e um alisarim e um amarelocre, a gente pode colocar bem pouquinho, tá? Agora, os azuis a gente pode colocar um pouco mais, porque eles, sim, a gente vai usar com mais quantidade. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quantidade de azul ultramar. Inclusive, meu azul ultramar está menos da metade já. Eu uso muito azul ultramar. Até comprei um tubão grande agora, porque eu uso muito mesmo. Ah, aqui, ó. Azul fitalocianina. Estou falando aqui e eu vou... Esquecem de falar ou não dar as cores para vocês. Azul fitalocianina. Falta aqui essas duas cores, que é o alisarim. Alisarim, você vai colocar pouquíssimo, tá? Até menos que isso daí que eu coloquei, porque esse não vai usar praticamente nada. Igual o amarelo ocre também, a gente vai usar praticamente nada. É só para dar uma leve aquecida no branco das nuvens, tá? Simplesmente para isso. Bom, temos aqui muitas cores, mas com essas cores aqui, eu posso pintar praticamente essa telinha inteira. Então, não se preocupa aí com a quantidade. A gente não pode já ficar usando cores desnecessárias. Pessoal, esse céu aqui, ele vai ter uma parte mais clara e com azul mais intenso e uma parte mais escura, essa parte superior aqui. Então, vamos lá. Vou fazer as duas misturas aqui para vocês irem se familiarizando com essas cores aí do céu. Vamos lá. Vou pegar azul fitalocianina e branco de titânio para fazer a parte de baixo aí desse céu. À medida que esse céu for subindo, ele vai tendo mais azul tramar. Então, a gente vai fazer outra mistura aí com o azul tramar nela. Vou colocar aqui branco de titânio. Meu pincel está sujo do azul fitalocianina. Meu pincel não, em espalho, desculpa. Então, ela vai pegar um pouquinho aqui, não tem problema. E agora a gente vai jogar aqui o azul tramar. Só de misturar aqui, você já percebe a diferença dos dois, né? Vamos colocar mais azul tramar. Esse azul lá de cima, ele tem que ser mais escuro, tá? Vou colocar aqui mais azul fitalocianina. Ótimo. Temos aqui os azuis do céu. Vou usar, para preencher o céu, um pincel chato de cerdas macias, tá? Número 16. Aqui, pessoal, eu posso ou não posso usar medium? Medium, isso vai da minha preferência aqui no caso. Medium, para quem não sabe, são os aditivos para tinta óleo, como o óleo de linhaça, o EcoSolve e outros produtos do tipo. Aqui dentro desse potinho, eu já deixo o medium pronto, tá? Nesse caso aqui do meu hoje, eu tenho metade de óleo de linhaça e metade de EcoSolve. Como eu vou fazer só uma camada de pintura aí nesse céu, essa quantidade de medium aqui está ótima. Poderia usar até o óleo de linhaça puro, não precisava nem diluir ele com o EcoSolve, tá? Mas eu preferi dar uma misturada. Vou colocar uma gotinha aqui nessa parte mais escura, que eu vou começar por ela. Olha só, a minha tinta está aqui. Essa é a tinta mais escura. Vou pegar aqui com o meu pincel. Vou espalhar nessa parte aqui, que não é nuvem. Ah, pessoal, não queimei a tela, tá? Que é esse processo aí que vocês estão vendo, porque aqui é um estudo mais simples de cores e uma pintura mais elaborada, onde eu gosto de trabalhar muito bem todas as cores na tela. Eu gosto de fazer esse processo aí de queimar a tela, tá? Esse processo aí eu ensino a fazer ele aqui no canal também, é só você pesquisar depois que você terminar esse vídeo. Como queimar a tela. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, para ficar mais fácil para vocês. E dentro dos cursos de pintura, nas telas que nós pintamos lá dentro do curso, é eu ensino a queimar cada uma das telas, tá? Então, fica a dica aí para vocês escolherem a forma que vocês acharem melhor para assistir. Vou colocar mais uma gotinha aqui. Agora na mistura mais clara do céu. Esse medium aqui, pessoal, ele tem função de mudar algumas propriedades, algumas características da tinta. Então, ele vai deixar a tinta mais fácil para correr na tela, ele pode deixar a tinta mais transparente. Aqui, pessoal, eu só limpei um pouco do pincel no pano, eu ainda não vou lavar o pincel mesmo, porque esse azul mais escuro que está nele aqui ainda vai me ajudar um pouco. Principalmente aqui na mesclagem desses dois azuis. Descer aqui um pouquinho esse azul. Vamos trazer até aquela faixa que a gente tinha planejado para ser nuvem, né? Que foi essa faixa aqui. Não passa tinta demais, senão vai dar trabalho para você fazer os detalhes, tá? Agora vocês estão vendo que ficou bem manchado, né? Tipo, aqui não ficou mais claro, aqui embaixo não ficou tão claro como deveria. Agora a gente pega um pouco do branco aqui, ó. Pode misturar aqui em cima mesmo. E vai pegar aqui nessas partes mais baixas aqui. Misturado com o azul, né? Vai usar um pouco dele aqui. A gente vai tirar o excesso de tinta aqui do pincel. Voltar aqui para esse azul mais escuro. Vou pegar aqui na divisa deles. E vou começar a fazer pinceladas em X, olha só. Aí ficou tudo manchado, né? A gente faz isso daqui. Isso aí vai ajudar a criar essa transição que vocês estão vendo aí. Pessoal, o azul do céu está perfeito aqui. E agora eu vou lavar o pincel, tá? Agora eu vou realmente lavar o pincel totalmente. Eu gosto de lavar ele com EcoSolve. Se você tiver outra técnica aí para lavar o pincel, pode fazer da forma que você preferir. Pronto, pincel limpo. Secar ele bem aqui no pano. Agora, pessoal, chegamos nas partes aí das nuvens. Eu não vou usar o branco direto ainda, tá? Em vez disso, eu vou pegar o branco. Vou colocar um pouquinho de sombra queimada nele. Vou colocar um pouquinho de azul ultramar. Vocês viram aí? Um pouquinho de azul ultramar e um pouquinho de sombra queimada no branco. Ficou mais para o lado azul, levemente para o lado azul, mas bem fraquinho. Vou pegar com o pincel limpo. Vou passar aqui nessa parte mais de baixo aqui dessa nuvem. Tomando cuidado com a montanha aqui, tá? Eu não quero ficar passando para dentro dela. Não usei medium aqui, mas eu posso colocar uma gotinha. Só não posso usar muito, tá? A gente tem que tomar cuidado para não exagerar. Posso até misturar com o próprio pincel, já que eu vou usar ele aqui em algumas partes. Sem mudar de cor. Aqui eu vou fazendo algumas pinceladas assim, mais circulares, para ir tirando a quantidade de tinta que tem no pincel. Não quero carregar muita tinta aqui para essa beira aqui. Aqui atrás da montanha eu vou também fazer essa parte um pouquinho mais escura do que o branco. Isso também vai nos ajudar, quando chegar aí na montanha, a separar ela um pouco do céu. Com essa cor ainda, eu vou escurecer aqui dentro dessa nuvem. Pessoal, esse tipo de nuvem aqui que eu estou fazendo, ele é diferente desse tipo de nuvem aqui dessa tela que tem a casinha. Porque nesse tipo aqui da casinha, é uma nuvem mais detalhada, igual eu gosto de fazer. Essa tela aqui é do curso de pintura de paisagem, a óleo. Todos esses detalhes foram feitos em mais de uma camada, para a gente conseguir o máximo de realismo possível nas nuvens, tá? E como eu quero ensinar uma forma mais simples e fácil, para você já começar a aplicar isso no seu trabalho, a gente não vai trabalhar esse nível de detalhes. Mas a gente vai trabalhar muito bem aqui as cores, para você ter um resultado muito bom. Agora, pessoal, vamos em cima dessa mistura aqui, colocar mais branco. E vamos colocar um toquezinho de alisarim. Praticamente nada, pessoal. É só para mudar levemente essa cor aqui, para um lado mais quente. Mas é quase nada realmente, tá? Só vou limpar o pincel aqui para tirar o excesso, não precisa lavar o pincel. Vou passar um pouco dessa cor aí. Vocês estão percebendo que eu ainda não estou levando essa cor até encontrar com o azul do céu, tá? Ele não encontrou até agora com o azul do céu. Já chegou perto, mas encontrar mesmo ainda não. Nessa hora, você nem vai ver direito o alisarim aqui na pintura, nem parece que ele está aqui, ó. Nem parece que tem alguma parte vermelha nessas nuvens. Só que ele está fazendo a função dele. Aqui também eu vou passar um pouquinho. Que a função dele é dar uma leve aquecida aqui nessa cor, onde vai ficando mais clara, tá? É uma leve aquecida quase imperceptível, mas que vai causar algumas sensações aí ao observar para essa nuvem. E agora, nessa mesma cor aqui, eu vou colocar um pouco mais de branco. E eu vou colocar um toquezinho de amarelo ocre. É aqui que o amarelo ocre entra. Tem que ser bem pouquinho, tá? Não pode ficar aquele amarelão. Só não quero deixar isso aqui branco. E eu vou lavar o pincel nesse momento, tá? Vou lavar meu pincel. Eu sei que para você, essa tinta aí pode estar praticamente branca, tá? Essa cor aqui. Só que, como eu falei, que essas transições nas nuvens, elas têm que ser muito, muito, muito suaves para causar um efeito realista. Vou até colocar um pouquinho mais de amarelo aqui. Ela tem que ser muito suave para causar um efeito mais realista. Porque se você exagerar no amarelo, isso vai criar um efeito muito artificial. Se você deixar só o branco, você pode criar um efeito também artificial. Quando você coloca um pouquinho desse alisarinho aqui, que fica quase invisível, você nem percebe direito, e um pouquinho desse amarelo aqui também, que fica quase invisível, você cria uma sensação de temperatura, de calor, de luz do sol pegando nessa parte aqui da nuvem, tá? E agora aqui, é hora da gente mesclar isso aqui com o céu. Se você deixar muito amarelo também, vai acontecer o quê? O que acontece quando a gente mistura azul com amarelo, pessoal? A gente consegue alcançar com o verde, e a gente não quer verde aqui no nosso céu, tá? Então, só avisando aí para vocês. Olha só, aqui eu vou passar umas pinceladas mais soltas assim, porque essa nuvem, ela não tem detalhes, essa daqui, as outras lá de cima, elas têm mais detalhes, mas aqui não, não é o caso. Eu tenho que tomar cuidado também para não puxar muito o azul, o azul aqui para dentro da nuvem, tá? Pegar mais tinta aqui. Agora eu vou dar umas pinceladas assim para criar um efeito mais, mais natural na nuvem. Vou fazer isso aqui também aqui para cima, deixar algumas nuvenzinhas assim, e fazer alguns movimentos assim. Isso aqui, automaticamente, cria um efeito de algumas nuvens mais simples, mas que deixa o céu com um aspecto mais realista. Isso aí é... Isso é uma coisa que acontece mesmo. Agora eu dou algumas batidinhas aí com essa cor mais clara, vocês estão vendo que eu não estou exagerando na quantidade de tinta. Criamos um efeitozinho bem interessante naquele lado ali do céu. Agora vamos fazer aqui em volta das nuvens. O ideal é que a gente use essa mesma cor aqui, só que como eu fiz pouca, eu vou repetir aqui. Vou colocar branco, vou colocar um toquezinho de sombra queimada, praticamente nada, nem altera quase nada da cor, tá? Dessa vez eu não vou entrar com azul tramar, vou colocar só um pouquinho do alizarim e um pouquinho do amarelo ocre. Dando mais preferência para o amarelo ocre. Se você ver que fica amarelo demais igual aqui, você vai colocar mais branco, só que você pode colocar o branco aqui do lado e puxar um pouquinho dela aqui para cima do branco. Então, mais um pouquinho de amarelo ocre. E aqui, pessoal, não vou usar o mesmo pincel, tá? Vou pegar um pincel chato número 4, que é melhor para fazer uma parte da pintura mais detalhada, com mais calma e tudo mais. E agora, como a gente nem encontrou com azul ainda, eu vou começar a levar essa tinta com mais quantidade. Agora não vou passar pouca tinta, vou passar muita tinta para encontrar com esse azul. E a partir do momento que ele encontrar com azul, ele vai manchar o pincel. Então, você vem aqui, limpa um pouco desse excesso para tirar um pouco do azul que poderia manchar e tudo mais. Uma coisa boa para você fazer nessa parte é o quê? Você dá uns pincelados meio fora assim, ó. Isso vai ajudar a criar um efeito de uma nuvem mais realista. Limpei o pincel que já tinha misturado com o azul. Isso aqui não pode ficar retinho assim, bonitinho não, tá? A gente vem aqui, mexe um pouquinho nessa cor, mexe um pouquinho no formato da nuvem. Está deixada com um aspecto mais profissional. Aqui também a gente não tinha passado nada ainda, onde encontra com azul aqui embaixo. Pessoal, o que significa quando eu estou colocando luz tanto na parte superior da nuvem quanto na parte inferior? Estou colocando luz dos dois lados da nuvem e estou deixando só esse meio aqui mais escuro e com a luz até avermelhada um pouco aqui. Significa que a luz do sol ela está muito forte e está atravessando essa nuvem. Eu lavei meu pincel, pessoal, porque ele já tinha sujado bastante com o azul, já estava contaminando muito a minha mistura aqui e a gente não quer isso nessa camada. E o que? Nesse céu, na verdade, porque a gente não vai trabalhar em camadas, né? E o que eu ia falar é isso agora. Quando a gente trabalha com a pintura em camadas, a gente não tem esse problema aqui porque a gente vai esperar essa base aí do céu secar antes de vir fazendo essa luz aqui. Ah, Mauri, por que você não fez logo então essa tela em camadas? Por que você está fazendo tudo de uma vez? Porque a ideia aqui é simplificar, ser mais simples para vocês. talvez se eu for esperar isso aqui secar para fazer a próxima aula pode ficar um pouco confuso se não fizer uma linha de raciocínio que faz sentido para vocês. Geralmente, quando eu faço os minicursos de pintura aqui no YouTube, inclusive esse ano a gente vai fazer mais um minicurso aqui, quando eu faço um minicurso eu vou postando as aulas do minicurso em sequência e aí eu crio uma linha que faz sentido para quem está assistindo. Esse ano, então, a gente ainda vai ter mais um minicurso de pintura aqui no canal, tá? Estou devendo para vocês aí. esse ano sai. E aí também temos o nosso desafio lá do Instagram, hein, pessoal? Não esqueci não, foi porque foi muito correria aqui no começo desse ano. Vou começar a pintar também a tela do desafio lá que vocês votaram, que é uma paisagem com raios e tudo mais. Eu vou fazer ela e vou mostrar para vocês aqui. Vou trazer um vídeo aqui para vocês só sobre isso. vocês estão vendo aqui que está mesclando um pouco com a cor do céu, né? Quando mescla ele dá uma leve esverdeada por isso que eu prefiro trabalhar em camadas exceto casos de estudo de cores onde eu estou decidindo como vai ser aquela cor daquela tela e tudo mais. Aqui eu vou ter que limpar o pincel, pessoal. Olha, ele está contaminando muito aqui essa nuvem já, essa cor. Passar aqui por cima aqui. E aí Vou dar uma misturada aqui para dar uma disfarçada. Pega mais um pouquinho de tinta aqui. Agora, se eu quisesse fazer algum detalhe aqui a mais eu poderia fazer isso daqui. Colocar um pouco de luz assim entrando para alguma parte. Volvo aqui. Aqui também eu poderia entrar aqui com um pouco de luz. E algum local aqui também. aqui, pessoal. Para mim, assim, está ótimo já esse céu. A ideia era ser um céu mais simples. Se você quiser, quiser, você pode esperar secar e vir refazendo esses detalhes com essa cor clara aqui de novo que vai ficar mais realista. pode ter certeza que vai ficar mais realista. Mas se você não quiser, desse jeito aqui já está ótimo o nosso céu. Olha aí. Uma forma simples e fácil de pintar um céu na paisagem com efeito bem realista, inclusive. Olha só. Um efeito bem legal. Então, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Espero que você tenha gostado de pintar esse céu junto comigo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida aqui embaixo. Isso me ajuda muito. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante para outras pessoas também. E não se esqueça, se inscreva e ative o sininho para você ser avisado do próximo vídeo que eu vou postar na quarta-feira da continuação dessa tela. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, ele já vai estar aqui embaixo na descrição disponível. Só clicar lá para você assistir. Então, estou esperando vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.